Olha, blogueirinha, eu sei que você acha que a gente já atingiu o maior nível top do mundo, mas não é bem assim, né? A gente sempre pode ir mais longe. E nesse momento a gente vai muito longe. Porque a gente vai ter uma convidada no nosso MesaCast especial. Você já entrevistou alguém que se apresentou no Rock in Rio? No palco Mundo? Não. No palco Mundo, não. Nunca? Nunca. Tá preparada pra isso? Tô mais ou menos, né? Porque eu já tive meus atletas também com ela. E se você tivesse que perguntar pra ela coisas em inglês, conseguiria? Eu não sei, eu acho que ela não fala inglês. Você acha que ela não fala inglês, eu acho que ela fala. Tu acha que ela fala? Eu acho. Vamos ver, né, então? Bom, com vocês, seja muito bem-vinda. Ela, que quebrou tudo no palco Mundo hoje. Isa! Onde você quiser. Mulher! Senta ali. Senta ali. Fica ali. Gente! Viu o clima? Mulher. Você sentiu um clima de hostilidade ou não sentia? Eu sentia. Mulher, 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 mulher. Vocês tão muito lindas. Você que tá... Cara! Tu cantou no palco Mundo hoje. Eu vou te falar. Pode falar palavrão aqui? Pode fazer o que você quiser. Aqui é cagaço, gente. Meu Deus do céu. Teve caganeira? Eu não tive caganeira, mas eu tive dor de barriga. Porque é uma dor, tipo assim, que eu sei que não vai sair nada, mas tá rolando, entendeu? Causa um desconforto, entendeu? Entendi. Tipo um medão. É um prenúncio de piriri, mas não é um piriri. É muito esmagador cantar ali. Nossa, eu tava muito nervosa. Você ficou mais nervosa dessa vez ou da outra vez que você cantou lá no Sunset? Nossa, aqui muito mais. Aqui? Nossa, muito mais. Tipo assim, no Sunset eu comecei nervosa pra cacete. Aí eu fui ficando mais calma e me acostumando. Mas aqui eu não fiquei calma em nenhum momento. Eu falei, vai passar, vai passar, e não passou. Jura? Juro. Mas você arrasou, não parecia? É que bom, falsa, né? Não parecia, dançou. Eu fui falsa. É, foi no cara ômega. Porque eu tava muito nervosa, assim. E é muita gente, o palco é muito grande. Você fica meio se sentindo meio insuficiente. Fica, meu Deus. Eu não vou conseguir preencher. Quantos bailarinos tinham no total? Tinham, trin... não, vinte e quatro. Pô, tinha muita gente no palco, cara. Tinha bastante gente. A banda tava bem comprida, assim, também grande. É que o palco é muito grande, realmente. Tinha que ter salpicado mais gente. Senta aqui pertinho. Senta aqui pertinho. Posso? Posso sentar? Eu vou ir. Senta aqui. Eu quero ficar pertinho dela. Pra uma foto, talvez, né? Senhora, olha. Você sabe que a blogueirinha não é fácil, né, Isa? Foi no palco Mundo, né? Então, a gente tem uma história longa, né? Sim. Eu sempre conto essa história rapidinho. Pode, tá? Tá assim que eles... Não, vai, vai, vai. Vai na frente. Pra você não dar sua versão. É que eu trabalhava pra ela... Eu acho importante a gente ter as duas versões. Eu também. Eu trabalhava pra ela. Tá vendo o que você faz? Você faz os nossos convidados quererem destruir. Eu trabalhava pra ela lá no Música Boa e ela não imaginava que eu fosse chegar tão longe, né? Que eu fosse durar numa empresa. Muito me humilhou. Não é que eu não esperava que ela fosse chegar longe. Mas eu não via muitas opções. Você não queria, né? É que você não queria que ela chegasse, né? Eu acho que era uma coisa... É, uma coisa meio de insegurança minha mesmo, sabe? Foi no estágio. Foi no estágio e que ela super me ajudou. Ela falou, Isa, você não precisa ser insegura assim. O que é seu, é seu. Tá guardado. Eu imagino falando isso. Eu não vim tomar o seu lugar. Porque ela é essa pessoa superior e... E aí eu aprendi muito com ela. Eu fiquei sentida na época, mas hoje a gente tá aí, né? Eu também fiquei sentida na época, né? Com tanta distratação vindo de uma pessoa que eu super admirava. Na época, hoje também. Hoje rola uma educação. Não, mas hoje eu gosto, porque você foi pro palco Mundo. Né? Canto no palco Mundo. Hoje você foi pro palco Mundo. Então, hoje rolou de novo. A gente tá se dando bem agora, então tá bom. Agora tá tudo sob controle. Tá tudo em paz. Vocês tão muito lindas de verdade, tá gente? O negócio tá realmente... É que é que é silicone, né? Não, deu pra ver. E ficou bem... Né? Aproximadamente 3ml de seios. Nos dois. Nos dois. É, um e meio, um e meio. Aí ela veio com esse decote. Pra alcançar. É, ontem ela já tava com um, mas aí... Hoje ela veio com mais. Eu sabia que você... Ah, você não tá aqui de decote, mas lá você tava de decote. É, pois é. É que eu sabia que você tava assim... Aí você veio mais... Esse histórico de competição antiga pra você, né? Eu falei, cara, não vou me prestar isso. É isso. Porque não vai dar certo. Não tem porquê, né? É, pois é. Ela vai brilhar mais de qualquer jeito. Não tem porquê entrar nessa. Mas foi tudo que você sonhou? Olha, foi assim... Realmente foi um momento muito foda, assim, pra mim. Porque a gente sempre sonha com isso. É um palco muito importante pra mim. Eu sempre gostei muito de Rocker Hill mesmo, assim. Sempre juntei dinheiro pra vir pra cá e... Porra, se apresentar no palco, cara. Porra, passa um filme na cabeça, assim. Dá um pouco... Dá um bug, assim. E poder trazer a minha mãe, que foi a pessoa que mais acreditou em mim. Isso foi muito especial, mesmo. Muito maneiro. É, gente. Foi muito maneiro. Imagino. Vocês estão conseguindo enxergar uma coisa? O Multishow tá prendendo vocês aqui. Não, no seu show a gente conseguiu ver. Yes! É justamente o intervalo, amiga. Que bom. Justamente na hora do intervalo. Me prenderam na hora do seu show. Nossa. Eu dei sorte. Mas você queria ver meu show? Ai, vi, né? Tem TV ligada... Talvez é que eu ouvi. É porque tem TV ligada só com o Multishow. Aqui tudo. Só tem Multishow ligado aqui. Então, gosta que goste, não gosta, problema. Vai ver, sim. Vai ver a gente. Inclusive, a galera que tá aqui embaixo no stand tá vendo a gente. Tem uma telona. Tem um pessoal ali. E o povo tá ali, ó. Olha lá, galera. Vendo que a Isa tá aqui dentro. Pronto, agora vamos começar a jogar coisa aqui, gente. Tudo bem, Blogueirinha? É o cinto de pelúcia, calcinha. Eu dei tchau pra eles também. Ah, tá. Não foi só você, não. É, minha filha. Agora, Isa, tá ansiosa pra ver quem? Pra assistir alguém? Você tá? Cara, eu tô ansiosa pra ver o Justin Bieber que a gente não sabia nem se ele vinha. Vamos combinar. Eu não posso falar sobre isso. Eu fui cancelada hoje por isso, tá? Você foi cancelada sobre isso? Não, eu não fui cancelada. Falando que o Justin não ia vir, que ele não queria. Mas você trabalha com fake news? Foi. Óbvio que não. Menina, ela foi canceladérrima. Você tinha que ver. Tira. Aí teve que voltar aqui. Gente, desculpa. Tá, eu dei notícia falsa. Você é muito louca, sério. Você foi desequilibrada, gente. Você depois não veio dar a informação certa? Claro que não. Eu falei que, assim como rolou aí na Boca Miúda, né? Ele não ia fazer os outros shows, só manteve o do Rock Hill. Exatamente. Mas não foram informações confirmadas. E aí os Beliebers... Ai, meu Deus. Não, eu tenho que falar. Os Beliebers foram maravilhosos comigo ali na frente. Foram, foi fofo. Foram fofíssimos. Assistiram ao show. Mas eles estão curtindo todos. A gente sabe que tem muita gente colada na grade pra ver o Justin. Mas eles estão curtindo todos os shows. É muito legal isso, né? Isso é muito... Não, a gente fica assim, né? Quando a gente vem pra um show no Palco Mundo, a gente sabe que a galera tá esperando o headliner, assim. Óbvio que a galera quer as outras atrações, mas rola um negócio assim. Mas não existe, né, Isa? Não cantar a música do teu show. Cara, eu não sei. Não. Não tem como a pessoa não cantar... Eu não cantei. Eu não, desculpa, mas eu não cantei. Não, isso aqui não... Não, eu não cantei. Tem gente que não... É, mas é uma galera assim, é uma... É isso aqui, ó. É desse tamanho aqui, ó. É uma pedrinha, né? É uma... É essa aqui, ó. Gente, temos mais um convidado... Só cortando vocês, tá? Normal, ela faz isso. Só cortando. Tá, temos um convidado mais que especial, gente, aqui. Que é o João! Aê! Ai, que saudade, João. João veio aqui ontem. É, não tô te entendendo. É que pra isso eu não falei assim. Aí pra ele eu queria falar que saudade. Eu tô muito honrado. Eu tô muito honrado de estar nessa mesa... Nessa mesa com duas grandes cantoras aqui. Saudade, João. Você sabia que a Blogueirinha hoje abriu nosso programa cantando uma música sua? É mesmo? Quando você vai cantar no Poco Mundo? Eu não sei... Eu cantei. Ah, quando eu vou cantar no Poco Mundo? É. Quando eles me darem o devido valor, tá? E não colocar você pra eu ficar entrevistando aqui. Nem estar junto com a Ana Clara, porque eu tinha meu programa sozinha. E não passava por isso. Mas canta a capela a música que você cantou pra Isa agora. Nossa, eu quero muito ouvir. Eu queria um trechinho de Dona de Mim também. É, Dona de Mim. Foi Dona de Mim. Foi Dona de Mim que você cantou hoje mais cedo. Dona de Mim... Que bacana. Nossa, foi lindo, Blogue. E não consegui atingir o tom. Não, mas você... Tu atingiu o tom mesmo ou foi só na gravação? Na verdade, acho que eu errei e você acertou. É que ela fez uma releitura. É, eu acho que sim. É minha releitura, é. Ela fez esse a capela lindíssimo de Dona de Mim em sua homenagem. Eu fico muito feliz. Foi legal. Eu sou besta que a gente tinha feito isso junto. Pois é. Mas é, fica pra próxima, né? Não, não é. É, na próxima também. É, não. Quando eu cantar no palco do mundo, eu te chamo, tá? Nossa, vai ser uma grande oportunidade. Eu queria muito poder ser seu bailarino, se você deixar. Você dança, João. Que incrível. Eu danço tanto quanto a Blogueirinha Câmara. Não, porque eu sou muito militante e o meu balé vai ser composto só por blogueiras. Ah, é. A Ana Cardoso vai estar lá. É. A Ana Cardoso, ela saiu daqui muito feliz. Ela sempre... Os nossos convidados amam. Eles saem daqui exultantes. Realmente. Eles falam, eu quero voltar. Por favor. Mas você sabe, teve um dia... Não sei nem se você pode falar isso. Teve uma vez uma música boa, que era o Dilcinho que tava lá. Aí ele foi, ele veio que saiu assim, reclamando. Pô, essa menina... Eu venho pra cá. Aí a menina fala e fala um monte de coisa. Aí você foi lá e falou com ele, não, é só uma personagem. E que não sei o quê. Aí ele me contou essa história, depois que a gente se viu. Ele tava reclamando comigo? Aí ele me chamou pra um job até, que era do clipe dele. Aí ele me contou tudo isso, sabe? Ele me chamou pelo job depois daqueles dias. Então, isso é um agradecimento. Sim, amiga. De nada. De nada. Tamo junto pra caramba. Ela te demitiu quando eu trabalhava com ela pra me te arrumar um job. Tamo junto pra caramba. Você demitiu a blogueirinha? Cara, na verdade, foi uma oportunidade que ela teve, né? Foi uma demissão. Foi uma demissão.